Boa, boa família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, tá ligado? Dessa vez a gente tá aqui com o Maniago, ó. Maniago corta o cabelo com nós desde as antigas. Lá quando eu comecei a cortar cabelo mesmo, tá ligado? Quando eu virei barbeiro, o bichão já cortava comigo. Fazia uns moicanos feio da porra lá. Lá na época de... Tipo, lá pelos anos de 2011, né, velho? 2011. Fazia um moicano bem fininho assim, ó. Tá, porra. Ele e o irmão dele, ele e o irmão dele igualzinho, tá ligado? O bagulho ficava um moicano fininho, feio pra caralho. Na época aí, os caras achavam bonitão e eu também achava que cortava pra caralho. Agora o bichão vai fazer disfarçado e aí eu vou gravar esse vídeo aqui, tá ligado? O disfarçado dele já vai servir como aula pra vocês. Então vamos lá. Ó, vamos começar marcando com a zero, tá? Eu vou mostrar aqui, tipo, dividindo por pentes, né? Eu não posso usar pentes no dia a dia, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vou usar a zero, ó. E o cabelo dele é um cabelo bem grosso, mano. É um cabelo que qualquer coisa, você deixa uma marcação, tá ligado? Tá vendo? Eu vou deixando a marcação aqui bem retinha. Aqui na frente eu gosto de deixar um pouquinho mais baixo e aqui atrás também eu gosto de deixar um pouquinho mais baixo, tá ligado? Por quê? Porque aí eu costumo prestar atenção que todo o cabelo aqui, ó, é um pouquinho mais fino. Então se eu deixo ele reto, aqui vai ficar mais alto no final, porque o cabelo é mais fino, tá ligado? Então eu gosto de deixar essa curvinha aqui. E atrás aqui, ó, se você deixar mais alto ele fica mais claro atrás. Se você deixar mais baixo ele fica mais escuro atrás. Tá vendo só? Então a gente vem aqui, ó. Deixa atrás um pouquinho mais baixo. E a parte da frente aqui também um pouquinho mais baixa. Tá vendo? Fazer uma leve curvinha, ó. Então agora vamos dar continuidade. Ó, vamos colocar agora o pente 1, tá? E vamos subir aqui, ó, um dedinho de onde a gente já marcou com a 0. Tá vendo só? Um dedinho, ó. E vamos seguir o mesmo formato da marcação que a gente fez com a 0. Com isso, a gente vai ter os três tons, ó. Tom claro, tom cinza e tom escuro, beleza? Beleza? Olha só. Tom claro, tom cinza e tom escuro, ó. É bem simples. Agora a gente vai começar a graduar do tom claro pro tom cinza. Vamos agora usar o pente meio, tá vendo? Vou usar o meio baixo mesmo, ó. Vou passar só na marquinha aqui, ó. Só na marcação, ó. Agora eu vou usar o meio mesmo, ó. No ângulo de 45, tá vendo? Mais com a maquininha inclinada. Só a quina da maquininha. Pra tirar umas partezinhas mais escuras, ó. E essas partezinhas... Essas partezinhas mais escuras, ó, rapaziada. Essas partezinhas assim, ó. Tá vendo? Ó, isso daqui é o que dá um aspecto de sujeira no seu degradê, tá ligado? Então, quanto mais você tira essas partezinhas mais escurinhas, só na região mesmo que você tá vendo a parte. Se o degradê fica mais limpo. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui eu tô usando só... Eu tô usando o pente meio e tô usando só o baixo. Mas você pode usar aí o... O alto e oscilando aí onde você acha que precisa usar, tá? Tá vendo só como já vem fazendo a graduação, ó? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá como já ficou Tá vendo? Agora a gente vai tirar o pente e meio aqui, ó E vamos usar a 0, 0 Só que a 0 regulado, tá ligado? Ó, 0 regulado E vamos começar a passar só na marcação Se for necessário aqui a gente vai tirar As partezinhas mais escuras, ó Mas na inscrição é só tirar a marcaçãozinha que sobrou Geralmente eu uso ou ela toda alta Ou ela toda baixa, tá? Ou a alavanca toda baixa aqui, ó Ou a alavanca toda alta Só que essa maquininha, como ela é nova Eu vou usar aqui no intermediário Quando a máquina é nova Ela corta muito, é muito fulminante Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí Pra não fazer umas marcas, tá ligado? Tá vendo só? Desfaça a 10 E aí fica só a marquinha aqui, ó Da parte cinza pra parte escura Que é a parte mais fácil A parte mais difícil que a gente já tirou Mas a gente vai ter que tirar essa parte de baixo do cabelo aqui Vou mostrar pra vocês Usar a maquininha de acabamento Ó, a maquininha de acabamento agora, tá vendo? A gente vai tirar essa parte aqui Depois a gente vai diletar ele, tá? Esse cabelo aqui Ó Tá vendo? Vou criar uma outra marcaçãozinha aqui embaixo Vou dar aquela esticadinha na pele Tá vendo só? E agora a gente vai dar Tirar um pouquinho com essa maquininha de acabamento Tá vendo só? Ficou uma leve marquinha aqui A gente vem com a maquininha de acabamento Ó Angulo de 45, ó Pra tirar essa partezinha mais escura E vai passando Tipo, ó Movimento C, ó Tá vendo? E a marcação vai sair, né? Oi? É só se você não tiver experiência Tem que ir fazendo até pegar experiência, tá ligado? Se o mano não tiver uma experiência boa É normal, mano No começo você vai ter que fazer uns buracos no cabelo, tá ligado? É natural isso Pra você pegar experiência É pique Andar de moto Andar de bicicleta Você vai ter que cair pra você aprender Só que a queda aqui no corte de cabelo é os buracos Tá vendo só? Ficou bem disfarçadinho, ó Então com a própria maquininha de acabamento A gente faz a marcação E tira a marcação E olha que o em cima tá bem acinzentado, ó E ficou só essa marcação aqui da parte escura Esse aqui a gente tira facilmente, mano Ó, agora a gente vai tirar Da parte cinza pra parte escura, tá? Essa parte aqui é uma partezinha É muito importante Pra também deixar o formato do degradê bem uniforme, ó Bem do claro pro cinza, tá ligado? Bem graduado Então, ó Vamos colocar o pente 1, tá? Vamos jogar na 1 alta E vamos tirar aqui, ó Só na marquinha, ó Quando eu falo só na marquinha, rapaziada É só nessa marcação aqui, ó Tá? A gente não tá querendo subir esse degradê aqui Tá vendo só? Agora a gente vai colocar na 1 baixa, ó E continuar aqui nas partezinhas mais escuras Agora eu já tô usando um ângulo aqui de 45 Que é só a quina da máquina, tá? A quina da máquina aqui é muito importante Pra você ter aquele resultado brabo no teu degradê, mano E aí Tchau, tchau. Tá vendo só? Aqui ficou umas leves marcações, ó. Vou colocar o pente meio novamente, ó. Com as partezinhas mais altas. A gente vem só na região onde a gente acha que tá mais escura. O pente meio. E aqui já ficou bem cinza. Ficou bem acinzentado o degradizado, ó. O restante aqui a gente vai tirar depois que a gente lavar esse cabelo. Mas olha só como já ficou. Bem acinzentado, tá vendo? Tá vendo só, rapaziada? Bem acinzentado, brabão. Agora a gente vai fazer o pézinho e tirar a parte de baixo aqui na navalha, ó. Deixa eu ver tá com esses pézinhos aqui. Oi, é mesmo. Quando eu vim da Bahia pra São Paulo, eu morei perto da casa do maniago aqui, né, Iago? Tá, pô. O moleque era piquetuspo. Você lembra de eu cartão no papelão, Iago? Não. Ia tá... Uma prova acabava aqui, ó. Eu cartava papelão com a minha mãe, porque a gente ia pagar. A gente vai passando na navalha, rapaziada. Deixa bem encostadinha, ó. Tá vendo? Já vai tirando tudo, ó. Sai facilmente. Tá vendo só? Só colocar a lâmina aqui bem rentinha, ó. Eu vim tirando. Olha lá como ficou bem esfarçadinho. É isso aqui que a gente procura. Esse tipo de disfarce aqui, ó. Tá vendo? Aqui, rapaziada. Agora a gente vai lavar esse cabelo, tá? Vamos lavar esse cabelo e vamos escovar. Pra depois a gente vir finalizar essa parte aqui, ó. Tá vendo? E um detalhezinho muito importante, mano. É que é o seguinte. Eu preparei uma aula pra você. Pra te explicar como que eu fiz pra trabalhar bem menos, né? Trabalhar, mano. Trabalhar pouco na área da barbearia e ganhar muito mais dinheiro, tá ligado? Se você quiser assistir essa aula, primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, fechou? Então, só clicar aí e assistir e entender como que ganha muita grana sem trabalhar muito na área da barbearia. Agora eu vou lavar o cabelo dele e a gente já volta pra continuar. Fechou? Ó. Cabelo lavado, cabelo escovado. Agora a gente vai começar a tirar o excesso aqui dessa parte escura, ó. Com a tesoura dentada, beleza? Então, vamos lá, ó. Pegar o pente aqui. Só essa marcaçãozinha mesmo, ó. Tá vendo? O cabelo já fica mais conectadinho. Tá vendo só? Como o cabelo vem conectando, ó. A partezinha mais marcada e botar aqui, ó. Mais sumina, ó. Tá vendo só? Ó. Só na partezinha da marcação. E o cabelo já fica como, ó. Conectadão, tá vendo? Mas a gente teve que escovar esse cabelo antes. A gente lavou esse cabelo, escovou. Esse cabelo ficava bem direcionado pra gente tirar esse excesso aqui, ó. Tá vendo só? Nem precisa tirar muito, mano. É só um excesso mesmo, ó. E o cabelo vai saindo, essa partezinha mais escura e vai se conectando, ficando... Vou dar agradecida como. Brabíssimo, tá vendo? E olha lá como é que já ficou, ó. E aqui, rapaziada, o resultado final, tá vendo? Ó como ficou brabíssimo, ó. Detalhes, né? Esse daqui tá naturalzinho, tá? Não passei nenhum tipo de pigmentação. O cabelo dele tá brabo, ó. Tá vendo? Esse daqui é o resultado. Mano, o cabelo... O cabelo um pouco mais grosso, ele é um pouco mais complicado porque ele pode ficar Marcação, mas se você fizer o tegredo certinho, fica muito brabo, mano. Vou mostrar o outro lado pra você aqui. Tá vendo só como é que fica, ó? Brabão, ó. E detalhe, ó. Naturalzinho, tá vendo? Entendeu? O tipo de pigmentação, ficou como? Brabíssimo. Então, é isso aqui, ó. Tanto brabo que eu mostrei pra vocês todos os passos. E se você quiser aprender como ganhar dinheiro na barbearia e trabalhar bem menos, tá ligado? Ganhar muito mais de trabalhar bem menos no meu link da descrição. Eu vou te mostrar como você fazer isso, fechou? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão. E nos vemos no próximo vídeo. Certo? Tchau.